Um dos maiores tabus da nossa sociedade, além da questão da sexualidade, está ligado à questão do dinheiro. Você sabia que a segunda maior causa das separações entre casais é exatamente a questão financeira? A primeira é a traição. Por que eu sei disso? Porque eu organizei o ano passado o primeiro Congresso Internacional de Sexualidade e Relacionamento, entrevistei 36 grandes autoridades dessa área e trouxe essa questão da relação com o dinheiro, exatamente por compreender que isso é um tabu. Todos nós trazemos crenças limitantes, principalmente as pessoas de religião católica, né? Então nós fomos ensinados muito que o dinheiro é uma coisa suja, que o dinheiro não compra felicidade, que o dinheiro atrai falsos amigos, enfim, tem um monte de coisa a pegar em dinheiro, tem que lavar as mãos. Então tem inúmeras crenças limitantes no meu livro, Deu um Salto Quântico em Sua Vida, eu dedico um capítulo para falar sobre isso. E aí eu criei, inclusive, algumas afirmações para desarmar esses programas. Então é uma coisa que até hoje eu limpo isso, até hoje eu trabalho essa limpeza de memórias, porque são muitas crenças limitantes e como eu lido com muitas pessoas, muitas pessoas têm muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, né? E aí, normalmente, nós somos levados a entender a prosperidade na lógica simplesmente do dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma energia, ele está ligado, na verdade ele faz parte de uma mesa de quatro pernas, como eu costumo dizer, né? Que é exatamente a dimensão espiritual, mental, emocional e vem a parte material, que é exatamente onde entra o dinheiro, né? Então, assim, primeiro que é muito importante a gente ter clareza sobre a qualidade do dinheiro que chega nas nossas mãos. Então, do ponto de vista quântico, do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, dinheiro ganhado com corrupção, dinheiro ganhado, gerando sofrimento, gerando humilhação, gerando qualquer tipo de sofrimento para alguém, é um dinheiro muito contaminado. E como o universo, ele trabalha com suas leis próprias de causa e efeito, então, normalmente, as pessoas que adquirem dinheiro nesse contexto, elas podem se achar bilionárias, milionárias, mas, na verdade, não são, porque dificilmente essas pessoas têm uma parra de espírito, ou seja, elas são pessoas, de fato, felizes, muitas vezes estão doentes, muitas pessoas milionárias tiram a sua própria vida, e isso não tem a ver com dinheiro, viu, gente? Não estou aqui querendo falar que a pessoa ser milionária pode correr e tirar a sua vida. Isso não é verdade, não é verdade. Tem milionários, bilionários, pessoas que estão felizes porque elas já compreenderam isso. Então, elas usam o seu dinheiro para gerar benefícios, para gerir essa roda da oportuna, essa roda da prosperidade, não é? Então, mais cedo ou mais tarde, uma pessoa que esteja nessa busca, com essa intensidade, naturalmente, ela vai ter uma vida próspera e feliz, não é? Porque é exatamente o nível da vibração do nosso pensamento, é a grandeza da nossa alma que vai atrair a prosperidade financeira, a grandeza da nossa alma que vai atrair o dinheiro, não só o dinheiro, mas o dinheiro com qualidade, o dinheiro que ele vem permeado de novas possibilidades, de gerar benefícios para você, então o dinheiro é legal quando você gera benefícios. Primeiro, cuida de você, você impacta a vida de outras pessoas em torno de você, você contribui para um mundo melhor, enfim, então esse dinheiro é um dinheiro ganho com muita alegria, né? E que gera também o aprendizado, gera o processo evolutivo. Então, o que eu gostaria de dizer para você é que primeiro você pense grande demais, pense grande dentro de um contexto de que você vive num mundo entrelaçado com os demais, e sua prosperidade impacta a prosperidade das outras pessoas, e a sua prosperidade não é só material, material é um, digamos assim, ser um resultado de tudo o que você faz, né? Para que você seja uma pessoa próspera, de verdade, você produz a prosperidade no nível mental, espiritual e emocional, então esse dinheiro que chega na sua mão, ele vem com a grandeza da sua alma. Então, vou ter uma frase que eu construí aqui, que traz exatamente, que sintetiza um pouco dessa reflexão que eu trouxe para você aqui, e procure limpar tudo que é crença limitante em relação ao dinheiro, para que você possa atraí-lo e atraí-lo na melhor qualidade possível. Vamos lá. Transcenda a pequenez da sua mente e coloque-se a serviço do bem. O dinheiro é atraído por quem pensa grande, agigante-se, tá? Então é isso aí, essa mensagem que eu trago para você, agigante-se, pense grande, né? Seja uma pessoa altruísta, seja uma pessoa de bom coração, tenha coragem também para se transformar, porque o mundo se transforma a partir da nossa transformação. Desperte-se. Eu teremos uma nova reflexão para você. Você já pensou em despertar todos os dias e ter um conteúdo novo em vídeo para você despertar para a vida, para uma saúde plena, para a sua prosperidade? Pois é, essa foi a ideia que eu tive há mais de quatro anos atrás, quando eu idealizei o Despertar Quântico. Todo dia eu gravo um vídeo novo, e aí esse vídeo está disponível. Além disso, quando você acessa o Despertar Quântico, um programa, é um programa manual, com todo dia um conteúdo, você vai ter exatamente a condição de se preparar, de se prevenir das doenças crônicas e autoimunas, orientação para se prevenir e se curar de depressão, de ansiedade, de insônia, enfim, de câncer, orientação para você aumentar a sua imunidade, prática de meditação, prática do Despertar Quântico, prática de respiração, sempre tem. Nós estamos mesclando conteúdos teóricos com conteúdos práticos para que você tenha uma ferramenta poderosa de cuidar de você com alegria, com amor, exercitando o autocuidado da sua transformação. Além disso, ao você fazer essa assinatura, você recebe a primeira Netflix Quântica do Brasil. São mais de 1.600 vídeos que eu gravei nesses mais de quatro anos, onde você vai ter uma verdadeira biblioteca para você pesquisar, para você investigar, encontrar aquele conteúdo que certamente vai ser muito útil para você. Clique aí em algum lugar desse vídeo, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, no Instagram, na descrição do meu perfil, em outras mídias você deve receber o link. Vai lá, dá uma olhada no Despertar Quântico, você tem a assinatura anual. Tem o Despertar Prêmio, onde você participa de uma aula também comigo, todo mês, com prática de meditação. E tem o Despertar Básico, onde você recebe todo esse conteúdo diário, com todos esses vídeos, para que você se inspire, para que você se cure, para que você se alegre e eleve a sua vibração. Eu aguardo você do outro lado. Um grande abraço.